R$ 460,00, R$ 418,00 e R$ 348,00 que são os produtos que você pode estar vendendo na Bripe para você ganhar dinheiro com o Pinterest. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar uma estratégia para você utilizar o Pinterest para vender produtos da Bripe, para você fazer uma renda extra e você começar a ganhar dinheiro. Todos esses produtos que eu estou mostrando aqui para você são produtos que você pode estar divulgando, você não precisa ter o produto em mãos, você precisa se afiliar para você começar a vender. Esses valores aqui são os valores das comissões, R$ 348,00, R$ 418,00, R$ 460,00. Então todos esses produtos aqui que estão aqui são produtos que você pode estar vendendo, você ganha comissões por cada venda que você fizer. Então neste vídeo eu vou te mostrar uma estratégia para você utilizar o seu celular para ganhar dinheiro com o Pinterest. É um passo a passo bem simples que qualquer pessoa consegue fazer, mas para isso você precisa assistir o vídeo por completo para você começar hoje a ganhar dinheiro na internet com o Pinterest. E aí me chamo Pedro Henrique, hoje eu vou te mostrar como faz para você utilizar a Bripe para ganhar dinheiro. A Bripe é uma plataforma do Kaiser, então aqui ó, melhores soluções para empreender na internet. Descubra como a Bripe pode te ajudar a vender mais. O próprio site, ele já diz isso aqui ó, plataforma, as melhores ferramentas para divulgar e vender o seu produto físico, o produto digital. Na Bripe você pode estar vendendo tanto produtos físicos quanto produtos digitais. Desculpa minha voz porque eu fui para o jogo e eu gritei pra caramba por causa do meu time, por isso que minha voz está desse jeito. Então aqui ó, televendas, aumente suas conversões com a equipe de especialista da Bripe, área de membros. Então tem uma oportunidade para você vender com a Bripe. Se você não sabe como se cadastrar na Bripe, você vai clicar aqui ó, em cima, no canto superior direito onde tem cadastro-se e você vai fazer o seu cadastro. É bem auto-explicativo, é bem prático mesmo, não tem segredo. Todas as informações estão aí, mas eu vou deixar um vídeo aqui abaixo na descrição, lá eu mostro todo o passo a passo para você vender na Bripe e ganhar dinheiro. Então aqui na Bripe tem diversos produtos que eu posso estar escolhendo para começar a vender no Pinterest. O Pinterest é uma plataforma onde você vai divulgar fotos, você pode divulgar vídeos para você vender e você ganhar dinheiro. Então se eu pesquisar aqui ó, algum produto desse aqui ó, esse produto aqui, vou pesquisar esse produto aqui dentro do Pinterest, para ver se tem alguém divulgando esse produto e a gente possa mostrar a estratégia para você entender. Então as pessoas já estão vendendo aqui ó, pessoas já estão vendendo aqui o produto de rejuvenescer, que é o Regenere. Então eu entrei aqui no site, então aqui já diz a tecnologia americana que devolve a beleza da sua pele. Então aqui no Pinterest já tem pessoas divulgando produtos, principalmente lá nos Estados Unidos. Então aqui tem diversos produtos que as pessoas estão divulgando, que são produtos americanos, que as pessoas estão divulgando, mas a gente pode estar divulgando esse produto aqui da Bripe e ganhar 460 reais de comissão. Vou te mostrar a estratégia que as pessoas estão utilizando aqui para vender e ganhar dinheiro. Vamos lá, primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu trago sempre conteúdos relacionados ao Pinterest, principalmente formas para você ganhar dinheiro na internet. Então se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, todas as estratégias para você fazer uma renda extra, para você ganhar dinheiro com o seu celular, para você ganhar dinheiro em casa, se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer é você criar uma conta no Pinterest. Então você vai digitar no Google aí ó, Pinterest e você vai fazer o seu cadastro aí no Pinterest. Como eu já tenho a conta aqui, eu não utilizo muito essa conta, mas eu vou mostrar todo o passo a passo através dessa conta aqui. Então vamos supor que você já criou a sua conta e você quer divulgar esse produto aqui, que é de 460 reais. Primeira coisa que você precisa fazer é se afiliar ao produto. Você precisa fazer o seguinte, deixa eu só puxar minha câmera para o lado de cá, você precisa clicar aqui ó, promover este produto. Quando você clicar aqui, você vai enviar a solicitação. Então aqui ó, solicitação enviada, aguarda a aprovação. Esse aqui eu preciso ser aprovado pelo produtor, mas eu vou visualizar outro aqui e esse aqui ó, solicitação aprovada, você já pode promover. Então eu cliquei nesse aqui e ele já foi aprovado. Então aqui eu já posso divulgar esse produto. Então eu vou pegar esse daqui, porque os outros aqui, que eu estava mostrando, precisa da aprovação do produto. Então eu vou utilizar esse aqui ó, tá aprovado. Aqui você já pode promover este produto. Então a comissão desse daqui é 348 reais, se eu divulgar por cada indicação de venda, o próprio site daqui ó, você ganha até 348 reais por cada indicação de venda. O valor do produto ele varia entre 197 a 697 reais. Então eu vou entrar aqui na página de vendas desse produto. Só vou fechar aqui os outros aqui, para não confundir. Deixa eu só fechar todos aqui. Beleza. Então abri aqui o produto. Então o site já está aqui, o site desse produto. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um site semelhante a esse aqui, para que eu possa divulgar aqui no Pinterest. Porque eu recomendo fazer isso. Por que se você divulgar o seu link de afiliado direto no Pinterest, você pode correr o risco de levar um bloqueio. Por isso que essa pessoa tá fazendo isso aqui ó. Vou clicar nesse aqui. Ele vai para uma página de vendas, para um site. Ó, eu vou clicar aqui ó. Vai para um blog, para um site. Então tem várias informações aqui em cima. Várias informações aqui. E esse site americano. Lá nos Estados Unidos as pessoas utilizam muito o Pinterest. Já aqui no Brasil as pessoas não sabem as estratégias corretas para vender no Pinterest. E se você quiser aprender essas estratégias para vender no Pinterest, eu vou deixar aqui abaixo o meu treinamento. Que lá eu ensino todo o passo a passo, tudo o que você precisa fazer, para você começar a ganhar dinheiro com o Pinterest, para você vender no Pinterest e fazer uma renda extra todos os dias. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, mostrei aqui que o site americano está aqui. Esse site já é até monetizado. Então, eu vou pegar as informações desse produto aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso criar um site, como eu disse. Eu posso estar criando uma pré-cell no Canva. Vou te mostrar de duas formas. Mas o que eu recomendo é você criar um site mesmo profissional. Então, vamos lá. A primeira forma que você pode estar utilizando é com o Canva. Você vem aqui no Canva e você vai digitar Pinterest aqui ó. Aqui ele vai disponibilizar alguns modelos. Você pega esse aqui ó. 1080x1920, que é um modelo maior, que a imagem fica maior. E você pode estar pegando qualquer um desses modelos aqui. Eu vou pegar um branco aqui, para mostrar para você o que é que você vai fazer. Essa é a primeira parte que você pode estar utilizando para vender no Pinterest. Mas eu recomendo você criar um site. Vamos lá. Qual é a cor do site aqui? Primeira coisa que eu preciso ver, a cor do site. Então, o site é meio esverdeado. Então, eu vou clicar aqui dentro e vou pegar uma cor meio esverdeada também, semelhante ao verde que está lá. Ou aqui. Ou eu poderia fazer aqui ó. Background. Background verde. Verde escuro. Verde escuro. E aqui ele vai me disponibilizar algum background verde escuro. Gostei desse. Vou jogar esse aqui. Vou botar aqui ó. Eu vou colocar, substituir plano de fundo. Beleza. E já criei a primeira parte. Segunda parte. Eu venho aqui ó. Copiar a imagem. Copio a imagem e eu vou colar aqui no Canva. A imagem já está aqui. E eu vou fazer o seguinte agora. Vou aumentar um pouquinho essa imagem. E vou pegar as informações que estão aqui ó. A fórmula americana que destrói a dependência. Vou pegar só isso aqui. E eu vou colocar aqui também. Coloquei aqui ó. E vou aumentar também o texto. Aumentar aqui um pouquinho o texto. Deixa eu só aumentar agora aqui. Vou deixar 45. 45. Colocar 45 aqui. Posição ao centro. Eu vou diminuir. fechar mais um pouquinho aqui para deixar mais aqui ó. Pronto. E agora eu volto de novo posição ao centro. Beleza. Segunda parte feita. Terceira parte. Eu quero. Agora eu vou colocar um botão. Clica aqui e saiba mais. Veio aqui ó. Botão. Botão. Ficou botão aí. Botão. Pego esse botão verde aqui. Ah. Não ficou tão legal. Não tem problema. Depois eu mudo a cor. Aumento aqui. Aumento aqui ó. Posição ao centro. Beleza. Vou só modificar a cor que eu não gostei. Dessa cor não. Vou colocar uma cor. É laranja com. Pronto. Com melhorzinho aqui. Preferi essa aqui. Eu vou botar agora um texto. Clica aqui e saiba mais. Vou diminuir o texto agora aqui ó. Para o botão ficar. Para o texto na verdade ficar. No botão aqui. Bem centralizado. Posição ao centro. Beleza. Já fiz a parte inicial. Que é. Criar uma pressão. Então eu estou criando uma pressão. Para eu divulgar. O meu produto dentro do Pinterest. Para que eu não possa levar bloqueio. Então eu vou pegar o link de afiliado. E colocar aqui agora. No Canva. Para que eu possa. Deixa eu puxar minha câmera para cá. Para que eu possa. Divulgar no Pinterest. Essa é a primeira forma que você pode estar fazendo. Mas como eu disse. Eu recomendo você criar um site. Então eu vou ver aqui os meus links de afiliado ó. Seus links de afiliado. Aqui embaixo está os links. Página de vendas. Página advertorial. Página nova. E check out disponível. Vou pegar a página de vendas aqui ó. Copiar. Esse link aqui ó. Copiar. Copiado. Volto aqui no Canva. Clico aqui ó. Em cima do texto. E viu que abriu a engrenagemzinha aqui ó. Adicionar link. Eu clico aqui em adicionar link. E eu vou colar. E aperto. Enter. Já verificou que já ficou com o tracinho aqui abaixo. Então esse link aqui está clicável. Se eu mostrar para você aqui ó. Vou copiar link somente para divulgação. Aqui ó. Para visualização. Vou copiar aqui. E eu vou divulgar esse link agora. Esse link vai ser o link que eu vou divulgar dentro do Pinterest. Deixa eu só carregar aqui. Então tá aqui ó. Aqui embaixo. Clique aqui e saiba mais. Então se eu clicar aqui ó. Clique aqui e saiba mais. Vai para a página de vendas. Para a página do produto. E está com o meu código de afiliado. Quando as pessoas comprarem esse produto. Através desta página aqui. Eu ganho a comissão de 300. Deixa eu só lembrar aqui. Quanto é? De 348 reais. Mas beleza Pedrega. O site está aí. Mas como é que eu faço para divulgar? Então vamos lá. Eu posso estar pegando essa mesma imagem aqui. Essa mesma imagem que eu criei no Canva. Eu vou baixar essa imagem para o meu computador. Clica aqui em baixar. Então a imagem vai ser baixada aqui. Para o meu computador. Opa. Deixa eu só puxar aqui. Aqui ó. Está sendo baixada aqui para o meu computador. Daqui do lado de carro. Aqui ó. Aqui eu baixei a imagem. Então agora eu posso estar fazendo o seguinte. Eu venho aqui no Pinterest. E eu vou criar um pin ó. Criar pin. O que eu recomendo é você editar o nome do arquivo. Mas eu vou colocar assim ó. Eu vou colocar aqui ó. A imagem. A imagem já está aqui. A fórmula americana comprovada que destrói a dependência. Aqui no título eu vou pegar a mesma informação aqui ó. A vergonha das doenças mortais vão acabar. Sua saúde vai melhorar em poucos dias. Posso copiar essa informação aqui de cima. Minha voz está sinistra cara. Mas eu estou muito feliz porque o meu time ganhou. Vamos lá. Vê outras informações aqui ó. Melhora a função pulmonar. Poderia pegar essas informações aqui. Eu vou pegar essa daqui. O que eu recomendo é você colocar um texto com mais palavras-chave. Tá certo? Então tá aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o nome do produto. E eu vou colocar aqui ó. Aqui. E eu vou botar aqui dentro também. Aqui. A Bistonex. Só pra mostrar pra você que a palavra-chave do produto ela precisa estar dentro do título e do texto. Aqui em link de destino. Adicionar um link de destino. Eu vou copiar esse link aqui do Canva. Que eu mostrei pra vocês. Compartilhar. Link somente para. Aqui ó. Deixa eu puxar minha câmera pro lado de cá novamente. Link somente para visualização. Copio esse link aqui. E eu venho aqui no Pinterest. E eu coloco o link aqui. Então essa é uma forma que você tem de utilizar o Pinterest pra vender. Mas eu disse que ia te mostrar duas formas. A outra forma é você criar um site. Que é o que eu mais recomendo. É criar um site através do Sites Google. No próprio Google mesmo. Digite o Sites Google. E vai dar aqui ó. Google Sites. Clico aqui em Google Sites. Como eu já tenho conta do Google. A conta da Gmail. Então ele vai abrir automaticamente aqui na minha conta da Gmail. Eu recomendo você criar uma conta da Gmail. Pra você ter acesso a isso aqui. Clico aqui em branco. E eu vou criar um site do zero. Um site em branco. Vou fechar isso aqui. E eu vou copiar as informações. Na página de vendas do produtor. Copio essas informações aqui ó. Eu vou colar. Aqui o texto. Inserir texto. Colo aqui. O texto tá branco. Então eu vou colocar aqui em temas. Venho aqui em temas. Vou colocar esse verde aqui. Agora eu venho aqui nessa cores da sessão. Vou colocar o V. Já ficou aqui mais bonitinho. Então eu vou copiar esse outro texto aqui. E vou colar aqui abaixo também. Colar aqui abaixo também ó. Aqui. Ah não ficou legal. Eu posso mudar de cor. Colocar a cor preta. Colocar a cor preta. E daí eu vou mexendo. Eu vou acrescentando. Todas essas informações. Eu vou criar aqui um site bem rápido mesmo. Pra você visualizar. Então deixaria o site desse jeito aqui. Como eu fiz. Porque ele é muito grande. Tem muitas informações. Eu deixaria desse jeito aqui. Mas eu recomendo você criar ele bem completo mesmo. Mas pra não ficar tão longo. Eu vou deixar desse jeito aqui. Aí o que é que eu preciso fazer agora. Aqui onde tem esses botões. Quero experimentar o Abstenix. Eu vou pegar o link do produto aqui ó. Então seus links. Eu vou pegar esse daqui ó. Frasco com 12 frascos. Eu vou copiar esse link aqui. Porque já o link com 12 frascos. Se eu fosse divulgar com um frasco. Três frascos. Cinco frascos. Eu teria que mudar a imagem final aqui ó. Essa imagem final aqui. Eu teria que mudar. E colocar essas outras imagens aqui ó. Poderia pegar qualquer uma dessas imagens aqui. Mas como eu estou divulgando com 6. Eu vou colocar o link aqui ó. Clico aqui na engrenagem. E vou inserir link. Aplicar. Aplicar aqui. Vou aplicar no botão aqui também ó. Nesse botão aqui. Vou aplicar nesse botão. Vou aplicar em todos os botões. Para experimentar o Abstenix. Aqui. Pronto. Beleza. Eu vou publicar esse site. Eu vou colocar o nome do produto aqui ó. Abstenix PH. Então eu vou publicar. O meu site vai estar publicado aqui. Eu venho aqui nesse bonequinho. E eu visualizo para ver se ele está público. Ok ó. Tá público. Não tá aqui. Às vezes ele fica aqui ó. Restrito. Então se ele estiver restrito. Ninguém pode ver. Então eu deixo ele público aqui. Vou concluir. E agora eu venho na engrenagem. E eu vou copiar o link. E vou entrar aqui no site ó. Entrar aqui no site. Então o site está aqui. O meu site que eu criei. Então se as pessoas clicarem aqui. Querem experimentar. Elas vão para a página de pagamento. Da Bripe. Tá vendo aqui. Qualquer um desses botões. Que ela clicar. Que a pessoa clicar. Ela vai para a página de pagamento da Bripe. Então você precisa fazer isso. Eu recomendo. Como eu disse. Eu recomendo você criar um site. Porque é importante para você. Para que você coloque informações. Sobre o produto. Beleza. Então eu volto aqui no Pinterest. E aqui estaria a imagem. Que eu iria colocar. Colocar a palavra-chave. Tudo. E aqui. Onde tem o texto aqui. Tem link. Adicionar link. Eu iria colocar o meu site. Os sites do Google. Que é esse site aqui. Que eu criei. Esse daqui na verdade aqui ó. Que é o site que eu criei. Então eu te mostrei duas formas para você. Utilizar para você vender o Pinterest. Que é através do site. Criar uma pressão no Canva. E criar um site. Com sites do Google. Então o que eu recomendo. Você começar a divulgar produtos no Pinterest. Você viu que tinha produtos americanos. Que as pessoas estavam vendendo. Para ganhar dinheiro com o Pinterest. Para fazer uma renda extra. Então você só precisa se afiliar aos produtos. Você só precisa manter uma constância. Para você começar a ganhar dinheiro. Todos os dias. E eu convido você. A fazer parte do meu treinamento. O link está aqui na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado. Lá eu vou te ensinar. E mostrar as estratégias que eu utilizo. Para vender com o Pinterest. Para ganhar dinheiro. E fazer uma renda extra. Eu te espero na área de membros. Se você tiver qualquer dúvida. Relação a esse vídeo aqui. Você pode deixar aqui nos comentários. E também deixa o like. E comenta aqui. Tamo junto Pedro Henrique. Vou crescer no Pinterest. Para que eu saiba que você chegou até essa parte desse vídeo aqui. E que eu torça por você crescer no Pinterest. Assista esse vídeo aqui também. Que vai te ajudar a ganhar dinheiro com o Pinterest. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço e tchau.